Hoje é o último dia para regularização do título de eleitor. Quem não fez o recadastramento biométrico deve comparecer ao cartório eleitoral munido de bons livros para suportar a fila. Também hoje é o último dia para pedir transferência do documento, tirar o título ou mudar a sessão de votação. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida também têm até essa quarta-feira, ou seja, hoje, para solicitar sessão especial. Quem não regularizar a situação terá o título automaticamente cancelado e não poderá votar nas eleições deste ano. Além disso, o eleitor fica impedido de assumir vagas em administrações públicas, tirar passaporte, viajar para fora do país e ter vínculos contratuais que dependam do documento. O atendimento hoje será das nove da manhã às sete da noite. Lembrando que o voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. Mais informações estão no site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O endereço é o tr-tr.jus.br.